Mãe querida Mãe querida Mãe querida Te quero bem Neste dia tão feliz Te dar os parabéns Mãe querida Te quero bem Neste dia tão feliz Te dar os parabéns Amor, afeto, carinho Faz a diferença Em nossas vidas Amor, afeto, carinho Faz a diferença Em nossas vidas Mãe querida Mãe querida Te quero bem Neste dia tão feliz Te dar os parabéns Que Deus lhe cubra de bênção E muita paz Nesta vida Que Deus lhe cubra de bênção E muita paz Nesta vida Mãe querida Mãe querida Te quero bem Mãe querida Neste dia tão feliz Te dar os parabéns Mãe querida Neste dia tão feliz Te dar os parabéns Mãe querida Neste dia tão feliz Te dar os parabéns Amor, afeto, carinho Amor, afeto, carinho Amor, afeto, carinho